Covardia total, é o mínimo que dá pra gente dizer de uma dupla. Uma dupla de criminosos, de bandidos, os dois agrediram uma idosa pra roubar um carro. Aliás, Tiago, a gente normalmente pensa que isso aí acontece em bairro mais afastado que nada. Aconteceu num dos bairros mais antigos e tradicionais aqui, o Alto da Glória. Como é que foi isso, hein? Bom dia, Tiago, seja bem-vindo. Pois é, Riva, bom dia pra você, bom dia pra quem está acompanhando o Balanço Geral. Aconteceu aqui na Rua Mauá, aqui próximo, inclusive, ao Fórum. Nós estamos a poucos metros do Fórum, com a Avenida João Gualberto. Existe uma circulação enorme de viaturas por aqui, uma passagem de muita gente. Hoje, por exemplo, tem a novena do Perpétuo Socorro. Muita gente passa por essa região da cidade. E o que chamou a atenção, Riva Roli, que ontem à noite, uma moradora do condomínio, ela estava chegando num carro de aplicativo. O veículo parou aqui, nessa vaga, quando dois criminosos, eles de forma muito covarde, eles abordaram o motorista do aplicativo, retiraram a vítima de dentro do veículo. Uma senhora que estava ocupando esse carro, ela ficou assustada. Ela saiu pela lateral do carro e ela foi perseguida, empurrada, caiu, se machucou. E no chão, o criminoso, inclusive, ele acaba retirando a bolsa dessa vítima, como a gente tem as imagens que você acompanha no Balanço Geral desta quarta-feira. Essa senhora foi atendida pelo SAMU, foi levada até o Hospital Cajuru, se recupera. É uma família que veio do Rio de Janeiro. As imagens chamam a atenção. E lá no Rio de Janeiro, eles não foram assaltados e vieram a ser assaltados aqui em Curitiba. Estou com a Isabela, que é a filha da vítima. Isabela, como é que está a sua mãe hoje? Bom dia. Bom dia. A minha mãe está se recuperando. Agora, ela recebeu alta do hospital hoje de manhã. Foi muito bem tratada lá no Hospital Cajuru. Mas agora ela estava se sentindo meio mal, então ela vai voltar para o hospital para receber algum tipo de tratamento. Ela está machucada na região da cabeça? Ela tem algum tipo de ferimento? Sim. Como ela caiu e se machucou, ela bateu a lombar e está com uns ferimentos na cabeça porque ela bateu aqui no peixe-pavê. Então está com acho que quatro furinhos assim, mas nada que foi preciso fazer ponto, porque os médicos falaram que ia acabar machucando mais do que fazendo efeitos. A Isabela estava me falando aqui, ô Ribaroli, que quando escurece... Então a gente tem uma circulação de viaturas aqui o tempo todo, mas lá por sete e meia da noite, o pessoal vai embora, o comércio começa a fechar as portas por aqui e aí é um perigo. Aí vocês não se sentem inseguros. Fica um pouco mais vazia a rua, né? Porque já é um momento que todo mundo está em casa e os comércios estão fechados, então não tem muita gente na rua. Apesar de ser uma rua muito iluminada, tem alguns momentos que a gente se sente inseguro. Como é que vai ser daqui pra frente? Porque aqui é o ponto de desembarque, vocês descem aqui pra entrar no condomínio. Fica essa questão, fica o trauma, como é que vai ser hoje, amanhã? Então, é muito engraçado porque esse remanso, ele terminou de ser feito semana passada, até semana passada, semana retrasada, a gente reclamava por não conseguir parar o carro aqui. E agora a gente pode parar o carro aqui, mas não se sente seguro pra parar. Então, eu não sei, eu acho que vai ficar o trauma, vai ficar tudo isso, mas a vida continua. A gente vai ter que continuar parando o Uber aqui e entrando pro nosso prédio. Então, o receio vai ficar aí. E a expectativa de que isso não aconteça e que tenha um pouco mais de segurança também é forte, né? Tá bom, Isabela. Boa sorte pra sua mãe, boa recuperação. Obrigado por acompanhar o Balanço Geral. Essa é a história. O boletim de ocorrência foi registrado na Delegacia de Fudos e Roubos de Veículos. O carro, inclusive, ô Ribaroli, nas imagens que você acompanha aqui no Balanço Geral, a gente observa que os dois criminosos que acabam pegando o veículo aqui, eles têm uma certa dificuldade. Até em arrancar com o carro, com certeza não sabiam ali ao certo dirigir o automóvel. Sumiram com esse carro, a polícia investiga o caso. E fica essa questão aqui da insegurança na rua Mauá, região central de Curitiba, aqui no Alto da Glória, onde ontem, de uma forma muito covarde, esses dois criminosos, eles empurraram essa senhora que chegava em casa pra roubar uma bolsa, os documentos foram levados e a polícia passa a investigar o caso. Riva? O detalhe que o Tiago chama atenção, estampa a imagem pra mim rapidinho, é esse aqui, ó. Depois que os bandidos abordam. E por isso, eu acredito que sejam até menores de idade, pelas características, pelas roupas que estão vestindo. Olha lá, ele chega, saca a arma, o senhor que tá ali no Uber trabalhando, ele já desce imediatamente, não reage, a senhora tenta correr no desespero. E é um direito dela fazer isso, pelo amor de Deus. O criminoso joga essa mulher no chão na maldade. Olha lá na hora disso aí, ó. É esse o detalhe que o Tiago conta, a imagem é muito forte dessa senhora apanhando. Foge do Rio de Janeiro pra ter paz, pra não viver a violência lá, ó. Ele não consegue arrancar com um veículo. Por isso que eu acredito que a gente que não tenha carteira, que seja menor de idade, ou que estava sob um efeito total de drogas, ainda adrenalina, o camarada se perde. E é esse aí que puxa o gatilho. É esse que vai pra cima da vítima, joga no chão, ou puxa o gatilho, mata uma pessoa sem nenhum tipo de pudor. Tem que tirar da rua, tem que correr atrás. Alto da glória, hein? Lugar sempre muito movimentado, perto do Couto Pereira, perto da justiça. Isso é um tapa na cara do povo.